Alexandre XRE300 Nós aqui Mais um dia de rotina Já pegando aquele trânsito na reforma da estrada BR-101 Sentido Sul Estamos aqui no bairro de Milagres Segundo dia Agora pela manhã Usando essa luva nova aqui Você deve ter visto no último vídeo À noite Não sei se deu pra ver alguma coisa Que é um breu total ProBiker Ela é cheia de detalhes Detalhe metálico aqui no punho Tem como se fosse uma Uma tela metálica aqui nos dedos Tá vendo aí, uns quatro Tem quatro, esse no dedão não tem não Só nos outros dedos E aqui ó Cheio de bolinha Pra dar aderência Aí devido a essas bolinhas Ela aparentemente é menos confortável do que a X11 Mas é questão de costume Mas é questão de costume Aí também a mão fica menos sensível Aí por exemplo Pra ligar a câmera Eu tô tendo dificuldade Porque eu não sinto Não sinto o botão da câmera Aí eu tenho que olhar no espelho pra ligar Aí o cara da XRL Logo cedo Pneu curado É sorte É questão de sorte Estrada tão larga É acertar um prego É lasco Já vi gente aí que usa vacina Mas dependendo do pré que entra A vacina não serve pra nada Vai embora todinha Vaza tudo Aquilo ali é pra um furo fininho Um furo de brocha Aquelas broxinhas de De sapato né Só que tem sapato de couro Aí usa aquelas broxinhas pra Pra prender o solado Aí aquilo ali resolve Quando resolve A bateria tem 20% de bateria Eu não sei quanto tempo vai durar Mas possa ser que eu esteja falando com vocês E o vídeo acabe Do nada Então Já sabe né A bateria que descarregou Não fui eu De forma mal educada Que desliguei sem avisar Obrigado senhor Por mais um dia Dia de trabalho Dia de estudo Dia de vida Tem gente que vive reclamando E bem de saúde Porque em vez de viver reclamando Porque você não vive Agradecendo Tem bônus aí pro meu amigo M Souza 081 Todo vídeo dele Ele abre O vídeo agradecendo É isso aí Um dia eu chego nesse nível Vou mandar um salve aqui pro Monde da XRE300 Eu, Alexandre Laranja Mecânica Alien Motors Queiroz ES E o Tassouza Raider Tem vários vídeos aí No meu canal E no canal deles Nós juntos Os passeios aí Pra Pra escada Pra bonito Pra Serra Negra Só passeio Só passeio ACB300 Salve pro Alegru Lá de Guarulhos Tinha uma ACB300 Amarela E agora Tá com uma Quentinha Quentinha não Quentona O cara da XRE300 Tá fazendo loucura Ali na frente Vamos lá Atrás dele Salve pro meu amigo Edson Paes 088 E agora Vamos lá. Vamos lá. Cuidadinho né, já sabe que a turma muda de faixa, mas o trânsito está livre, cada bicicleta... Passou arretado Vamos lá pegar ele de novo Tá gravando? Tá Já falei sobre que tem um ônibus ali, então você não deve ultrapassar aqui, passar no corredor Porque a previsão é que o caminhão venha pro lado de cá Tem outro ônibus ali, ó Quando você vê isso, você não entra no corredor Eu já falei bastante do conforto da XRE, mas volta a falar aqui É muito espetáculo e o conforto, viu? Aqui... é aquele negócio, né? São cinco faixas se transformando em duas Ela afunilando, afunilando A Kombi ali não deixou me aproximar Tô com um pigarro na garganta Quem conhece o Queiroz e tem ele nas redes sociais Convida lá pra ele fazer vídeo novo Que o cara tá daquele jeito Descansado Jogado as traças Queiroz, meu amigo, passa vídeo aí A galerinha do meu canal O conforto da XRE se dá por dois motivos, né? Um é o... Não vou encostar muito não, senão o cara não entra Pronto, agora Um é a roda Aro 21 Esse trator aqui Esse é tão perigoso Já vi um acidente feio com ciclista Pode ir, meu amigo Já vi um acidente feio com ciclista, viu? Ele até é captado Aí falando do conforto da XRE Um é a roda Aro 21 Que ela ultrapassa com maior facilidade os obstáculos E outro é a suspensão de longo curso Que absorve de forma fácil os obstáculos aí E também a calibragem, né? Dos amortecedores Aí é show de bola E o banco dela também é... O conforto dele do banco é razoável Vou dizer que é o melhor Porque tem uns bancos de gel aí Que é sensacional, viu? E vou pesquisar aí E se vende banco de gel Colocar aí É, e alguém conhece aí Que tem onde vende banco Banco em gel Para a XRE300 Se vale a pena Se é durável Também não adianta, né? Botar um banco ultra confortável E durar seis meses Pronto, a câmera já tá indicando aqui Bateria baixa Acredito que ela vai desligar em alguns minutos Então já vou agradecendo aí Por você participar do vídeo Do canal Comentar Se você não gosta de comentar Mas pelo menos deixa o joinha Deixa o like Valeu Acompanha aí a paisagem Até a câmera descarregar E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O cara do caminhão não ligou a seta Pegou o cara da Twister de surpresa A gente se encontra nos passeios Tchau, tchau. 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 Tchau.